Malu, o bom do Cidlarante que ganha muito dinheiro com questão tipo de vender o número, tá ligado? Eu já vendi o número do Gab umas 4 vezes já véi, mil reais cada Cara, o Feliz tá aqui ainda véi, vai só Na Gothic, quando o Brasil e o Obara entrou véi, eu vendi o número dos caras e eu ganhei muito dinheiro véi Calma, totalmente Sabe o cara que eu vou vender o número também, mano? Pior que eu tenho maior saudade da Obara, véi, junto Obara é puta, mano Eu corto aquele molequinho Oh, hein? É, sabe o número de que eu vou vender? Ah Qual o Dice? Da, 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 da gente lá no complexo vende bem, eu acho Vende, vende, vende Qual o Dice? Mano, sabe o cara que eu vou vazar bem? Não posso falar, não posso falar de quem eu vou vazar